Como Aurora Precursor Do farol Da divindade Foi o fim De setembro O precursor Da liberdade Mostremos valor Constância Nesta índia Injusta guerra Sirvam Nossas façanhas De modelo A toda terra De modelo A toda terra Sirvam Nossas façanhas De modelo A toda terra Música Música Mas não basta Pra ser livre Ser forte Ser forte Aguerrido E bravo Povo que não tem virtude Acaba por ser escravo Mostremos Mostremos valor Mostremos valor Nossas façanhas Nossas façanhas A toda terra Música 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 Abertura